Música de Abertura 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 Ah não, cara, ah não. Nossa, cara. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Deixa eu ver quantos que tá de vídeo. Ô galera, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e... Falou!